Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa, é sempre bom estar aqui com vocês. Se você não está inscrito no canal ainda, dá essa força, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, vá no comentário, comente alguma coisa sobre o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, porque tem muita coisa para a gente falar hoje, né? Tem uma coisa aqui muito boa que aconteceu no Senado essa semana, não sei se você viu, o Girão mandou um recado sensacional de algo que vai acontecer no dia 21. Você ficou sabendo o que vai acontecer agora, sexta-feira, dia 21, às 10 da manhã aqui nos Estados Unidos? Cara, eu estou tentando até ver se eu consigo botar o meu schedule aqui para aí. O problema é que eu fiquei sabendo hoje e quase não tenho tempo para que eu vá para Nova York e volte, vai ser complicado, mas muitos senadores irão para Nova York, vários brasileiros juntos, e eu queria estar lá também. Vou tentar, mas não posso prometer, porque realmente eu fiquei sabendo hoje, e já é um pouco tarde para que eu resolva meus esquerdos e etc e tal, então é complicado. Se você quiser ajudar a gente com o nosso Pix, está aqui, ó, vidagringapix.gmail.com, tá? Ajuda a gente aí. Então vamos lá na fala do Girão, não sei se você viu, para você entender o que vai acontecer aqui no dia 21. Olha só. A afirmação que nós iremos levar uma denúncia ao Comitê de Direitos Humanos da ONU e o embaixador já tem data marcada da audiência lá em Nova York. O embaixador Sérgio França vai acompanhar essa comitiva do Brasil e será no dia 21 de julho, os parlamentares que puderem acompanhar, brasileiros que puderem ir, dia 21 de julho, às 10 horas e 45 minutos, hora lá dos Estados Unidos, nós iremos levar um grupo de parlamentares, de advogados que quiserem ir, que puderem ir, né? A gente vai estar lá e vai dar certinho, é o recesso nosso aqui e a gente vai estender o nosso trabalho para essa agenda lá. Então, fica convidado os brasileiros que puderem estar conosco nesse dia, tá? Está robusta a documentação, está robusta a documentação e eu peço, deputado Paulo Fernando, que está aqui, senadores que estão aqui, que repercutam entre os colegas para ver quem pode assinar o documento, mesmo que não possa ir entregar pessoalmente, mas que possa assinar o documento. Esse documento está com a Alexia, que está ali, Alexia Portugal, que está fazendo esse trabalho e é só pegar esses dados, passar para a gente levar o máximo de parlamentares possíveis assinaturas nesse documento. Senador Marcos... Eu vou tentar, né? Eu vou tentar ir nesse dia 21, mas vai ser muito difícil, como eu falei para você. Mas você fala, Fábio, é válido, é válido, é muito válido, tá? É muito válido porque nós precisamos jogar o jogo de xadrez de todos os lados. Todos os lados nós temos que estar. Então, temos que fazer denúncias internacionais. Ele disse que são documentos robustos. Então, seria interessante a gente levar. Vamos levar, sim. Temos que aplaudir as iniciativas. Mostrar para todo mundo que o Brasil não é mais uma democracia. Mostrar o perigo eminente que é o Brasil. O que nós temos que fazer agora é lutar para que o Brasil não se torne um comunismo. Então, essas coisas fazem... Você pode pensar, mas Fábio, isso não vai mudar o que aconteceu. Não vai mudar o que aconteceu. O que aconteceu é leite derramado, não muda. Mas a gente pode tentar mudar o futuro. Tirar essas pessoas da prisão, tirar essas pessoas da cadeia e tentar fazer com que, por exemplo, os Estados Unidos... Eu fiz um vídeo hoje mais cedo, não sei se você assistiu, assista. Um deputado aqui nos Estados Unidos largou o verbo na Câmara dos Deputados mostrando o que realmente está o Brasil. E ele foi muito estratégico porque ele colocou o Lula junto ao Putin e à China. Então, não foi briga de direita e esquerda. Foi briga de ditadores contra quem não é ditador. Então, certamente, os Estados Unidos não irá mais apoiar o Lula nessas façanhas dele. Então, a gente começa a entender que é interessante, sim. Sr. Rogério, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Só lhe lembrando que tem... O senhor falou aí da nota... Houve uma nota, na realidade, Carolina. Eu acho que houve uma nota das Forças Armadas... Teve uma nota. Dando guarida. O senhor está certo. Isso está passando despercebido. Houve uma nota das Forças Armadas... A aeronáutica, o exército e a marinha colocando que as pessoas poderiam ficar assim naquele momento. Olha só! Olha que era constitucional. Então, realmente, tem essa situação. Aqui o Girão e o nosso querido Marcos Rogério, eles botam um ponto sensacional, né? As pessoas estão presas, muitos delas, porque estavam quebrando tudo. Como, por exemplo, a gente está fazendo muito vídeo. Eu peço a você. Se você tiver vídeo da Ana Priscila, vídeos vazados, áudios vazados, manda pra gente no grupo do WhatsApp pra gente espalhar mais vídeos sobre ela. E o que acontece? O pessoal dela e ela foram presos dentro ali do Planalto, quebrando tudo. Ela estava lá dentro. Nós temos vídeos e provas. Nós temos vídeos e provas dela falando que queria quebrar tudo, queria dar golpe. Xingou o Bolsonaro. Xingou dos bolsonaristas. Desejou até a morte da gente e do Bolsonaro. A gente tem vídeo sobre isso. Então, eles têm, sim, que estar presos. Porque eles quebraram tudo. Entendeu? Então, eles têm que ser investigados, têm que ser presos, têm que ser soltos com a tornozela eletrônica até serem julgados. Agora, as pessoas, pelo simples fato de estarem na porta do quartel, se o próprio exército disse que aquilo ali é constitucional, como é que a Suprema Corte vai dizer que não? Fica complicado. Fica complicado. Então, um ótimo ponto do senador. Duas pessoas, eu fui informado aqui, que tem duas pessoas em situação vulnerável, de rua. Imagina. Situação de rua. Tinha dois moradores de rua andando e o cara foi preso. Porra. O morador de rua, mano, não tem nada a ver com política, nada a ver com Bolsonaro, Lula. O cara morava na rua. O cara foi dar uma caminhada e foi preso. Eu escutei dizer também que vários vendedores ambulantes foram presos. O cara estava vendendo, pum, pum, prendeu, acabou. Cara, só coisa de maluco. O negócio virou coisa de maluco. Manicôme total. Que estão lá. Foram presas. Duas pessoas em situação de rua, que não tinham nada a ver com a situação. Olha a que ponto nós chegamos com relação a isso. Não dá para entender. Realmente não dá para entender. E aqui nós temos o Marcos Rogério, que realmente ele tem sido sensacional. O Marcos Rogério. Eu sempre tive um debate, porque eu conheci o Marcos Rogério, fiquei sabendo do Marcos Rogério durante a CPI do Covid. E depois ele sumiu, né? Infelizmente, nós não conseguimos elegê-lo. E ficou complicado. Então agora ele volta ao cenário político no lugar do maluco lá. Como é que é o nome dele? Até esqueci. Duval, né? O Duval saiu, né? Fiz aquela festa toda, dizendo que tinha prova, prova, prova. Não tinha prova nenhuma. E o mais interessante, que eu sempre falo para as pessoas. Tem três coisas que fizeram muita gente sair do meu canal. Uma, eu falei que o Marcos Duval era mentiroso. As pessoas ficaram nervosas comigo, saíram do meu canal, dizendo que ele não é mentiroso. Duas, eu falei para as pessoas saírem da porta do quartel, porque a porta do quartel ia dar problema, você ia acabar sendo preso. As pessoas me xingavam, dizendo que era um infiltrado. E três, quando eu dizia que o Tarcísio, a gente tinha que investigar, pesquisar muito, porque o Tarcísio, cada vez mais, ele anda mais com a direita limpinha. E agora, as pessoas que me xingavam, dizem que ele é petista. Quer dizer, eu nunca vi o Tarcísio como petista. Sempre vi o Tarcísio como uma direita limpinha, né? Então, você vê a diferença de como uma pessoa... Eu não tenho paixão a político, né? Sempre no nosso canal, a gente fala o quê? Não sejamos devotos a político. Sejamos mais cidadão. Quer dizer, vamos lutar pelos nossos vizinhos. Pelos nossos vizinhos, eles são as importâncias do nosso Brasil. O que eu posso fazer para o meu vizinho? O que eu posso fazer para ajudar a pessoa do meu lado? E não devoção política. Isso é coisa de maluco. Coisas de devoção política só levam a gente ao erro. Então, vamos ver o nosso querido senador. Novo senador Eduardo Girão. Senhoras e senhores senadores, deputados e deputadas. Eu quero cumprimentar as advogadas, advogados que aqui estão. Familiares também. Participando dessa audiência pública, que reputo da maior importância. É uma pena que a cúpula da CPMI não esteja aqui para poder acompanhar essa audiência pública no dia de hoje, senador Cleitinho, que se revela da maior importância. E aí, aqui, já começo as minhas ponderações, observando, à luz do que foi trazido aqui, especialmente pelas advogadas, violações de prerrogativas da própria advocacia. E hoje, eu, quando estava, almocei hoje com o senador Rogério Marinho, líder da oposição, e o pai dele foi presidente da ordem lá no estado de origem, Rio Grande do Norte, e nome respeitado no estado dele e também nacionalmente em razão de seus familiares. E eu dizia a ele, diante de todas essas ofensas, a gente não tem observado da casa mãe da advocacia um posicionamento mais contundente em defesa do papel da advocacia. Defender a advocacia é defender o estado de direito. É, o que o nosso senador fala aqui, a gente pode chamá-lo de senador, é que eu não sei o que me revolta mais. Se é o erro dos grandes ou o silêncio da mídia, o silêncio dos advogados, o silêncio da sociedade. É isso que eu não entendo. Às vezes eu olho o erro dos grandes, mas não vejo a mídia lutando pelo que é certo. Eles não lutam pelo que é certo. Você viu, por exemplo, que o Barroso falou, dois dias atrás, que nós vencemos o bolsonarismo. Até comentei lá nos vídeos de hoje mais cedo, o pessoal lá do Pingos do ZI, achando que isso não é problema o que ele falou. Se é um problema, mas não é tão grande quanto outros que já tiveram. Não, isso aqui é o problema maior, porque foi pessoal. Ele foi direto aos bolsonaristas, foi uma coisa pessoal. Então o problema é muito grande, é muito grande. O silêncio da mídia, o silêncio dos advogados. Cadê a OAB? Cadê esse pessoal? Cadê a sociedade brasileira calada a tanta coisa ruim que acontece? É um absurdo. Eles realmente dividiram o Brasil. Então o que acontece no Brasil hoje é, se quem está sofrendo é do outro time, eles querem que se ferrem. Porque o Brasil virou tribalismo. E nós não podemos entrar no tribalismo. Nós temos que ser defensores. Nós temos princípios, defensores dos nossos princípios. E esse princípio a gente não pode quebrá-lo se o cara for de direita ou esquerda. Princípios são princípios. Defender a própria democracia. E hoje estou fazendo essa fala aqui apenas para poder sublinhar que isso não tem passado ao largo da visão daqueles que são observadores e amantes desta categoria tão importante à sociedade brasileira. Eu não quero... Eu já me apeguei emocionado com as emoções que tivemos aqui hoje. Mas eu vou procurar fazer uma fala absolutamente desapegada de emoção. Eu sei que isso é um drama para as famílias e há advogados, inclusive, que estão também com essa mesma emoção e razão de ver perpetuar por tanto tempo injustiças. Nós vivemos um apagão de garantias no Brasil. Eu tenho denunciado isso já há algum tempo. e já vinha há tempos atrás, muito antes de 8 de janeiro, muito antes dessas manifestações todas, denunciando da tribuna do Senado Federal abusos, atropelos, que, na verdade, estão se materializando de maneira mais escandalosa agora. Mas, na verdade, o que nós estamos vendo hoje foi a relativização ao longo do tempo daquilo que não se podia relativizar. Permitiram, inicialmente, porque era uma coisa menor. E, de repente, hoje, diante de uma situação maior e de maior gravidade, não há institucionalmente uma postura de enfrentamento porque se flexibilizou na origem. Enquanto estava batendo, às vezes, na casa do vizinho, ninguém deu bola para o que estava acontecendo. E, hoje, nós estamos vivendo esse drama. E, para mim, aqui, e a gente tem que procurar observar tudo isso sem se afastar da empatia, mas, ao mesmo tempo, é preciso fazê-lo. Talvez o dano mais grave que nós estejamos presenciando agora, e falo isso com muito cuidado, não é o que está acontecendo apenas com essas pessoas que estão presas lá. Isso é um dano. Isso é uma agressão. Isso é uma tortura. Mas é o dano ao Estado de Direito. Exato. Quem fez Direito, no passado, e eu não fiz há muito tempo... Eles entendem, pessoal, muitas pessoas não querem entender, que isso vai acabar voltando contra eles. Isso, cara, isso vai acabar voltando contra eles. Nós viveremos para ver isso. Nós viveremos. Quem ri por último, ri melhor. Muitos petistas estão rindo da nossa cara agora. Mas quem ri por último, ri melhor. Você vê que o Dino começa a querer ser presidente da República. O Dino, ele não quer mais ser um ministro. Quer ser presidente. Então você começa a ver a briga que vai ter dentro do PT para caçar os espólios do Lula. O Lula, ele tem... Não tem muito mais tempo de política. Ele vai ter que sair por questão de idade, etc. e tal. E ele não tem o discípulo. O PT quer colocar o Haddad. Mas aí você tem a esquerda toda dividida, porque parte da esquerda quer o Dino. A outra parte quer o cara do pessoal. Ou seja, vai ser uma briga entre eles, e a direita vai se unir e vai vencer, e vai vencer grande. O Brasil será grande, pessoal. Vamos acreditar. Não faz muito tempo que fiz. Depois segui o mestrado, agora estou no doutorado. Talvez eu tenha que parar para esperar essa janela temporal, para lá na frente reestudar tudo o que nós aprendemos ao longo do tempo. Porque não serviu para nada. Porque não serviu para nada. Tem alguém dizendo, a lei sou eu, a Constituição sou eu. Porque hoje eu estava refletindo e revisitando uma frase que há um tempo atrás eu citei, numa ocasião, e hoje eu fui revisitar a história por trás daquela frase, ainda há juízes em Berlim. No Brasil tem muita gente perguntando, mas não afirmando. Ainda há juízes no Brasil? É claro que nós temos, e eu não estou fazendo generalizações. Eu estou dizendo que diante de agressões ao direito, diante de agressões, violações aos direitos humanos, as prerrogativas profissionais, a Casa Maior da Justiça Brasileira não é formada, não é composta por apenas um. Lá tem 11. E às vezes a violência de um, quando silenciado pelos demais, acaba se tornando a violência da própria Casa Maior da Justiça Brasileira. Falo isso com muita tristeza, porque eu sou um defensor do Estado Democrático de Direito, sou um defensor das instituições. Defendo o Supremo Tribunal Federal, defendo o Poder Executivo Federal, defendo o Parlamento, Congresso Nacional, Câmara, Senado, são instituições da República. Podemos ter membros do Parlamento que não cumprem o seu papel como deve ser, que às vezes usam o mandato para fins pessoais e outras coisas mais, mancham a história do Parlamento, mas o Parlamento não deve ser julgado e condenado por este, da mesma forma o Judiciário, da mesma forma o Executivo Federal. Mas o que nós estamos vendo hoje é algo que nos entristece muito e o Brasil, a história do direito no Brasil vai ter que revisitar esse tempo. Exato. E vai ser difícil explicar. Muito. Para as próximas gerações de advogados... Se está difícil agora, imagina no futuro. O apagão constitucional, o apagão legal, o apagão das tradições jurídicas, o apagão da segurança jurídica, o apagão do juiz natural. Onde é que foi parar o juiz natural? O preso que não tem contato com o seu julgador, que não é ouvido pelo seu julgador. O que é isso? E aí vem com a narrativa, e eu estou usando o termo narrativa porque é isso que significa, e olha, não sou defensor de criminoso. Eu disse isso na CPI recentemente. Quem invadiu prédios, e aqui divirjo um pouquinho de um colega que falou agora há pouco, quando ele diz assim, ah, nem todos que invadiram prédios deveriam estar presos. Não. Todos que invadiram prédios cometeram crime. Agora. Exatamente. O que nós temos que entender aqui, o que eu falei pra você várias vezes. A Ana Priscila, e falo assim mais uma vez, manda vídeo pra gente botar quem é a Ana Priscila. Ana Priscila não é bolsonarista, nunca foi bolsonarista. Ana Priscila é uma intervencionista que tentou enganar muitos bolsonaristas, e enganou muitos bolsonaristas, dizendo que ela estava fazendo algo constitucional. Então as pessoas que seguiram, aquela, o cego que segue o cego, acaba os dois caindo. Então esse que é o problema. Foi um cego guiando o cego. Então o que acontece? As pessoas que deram ouvidos a Ana Priscila e entraram nos três poderes, essa pessoa cometeu um crime. Ela invadiu. E ali, juntos, quebraram as coisas. Mas cada pessoa tem que ser julgada pelo aquilo que ele fez. Tem gente que só entrou. Tem gente que entrou e quebrou tudo. Tem gente que nem entrar entrou. O morador de rua estava andando ali perto e foi preso. Então tem que ser individualizado. Cada pessoa e cada coisa que cada pessoa fez. Não pode colocar o morador de rua que estava andando ali junto com a Ana Priscila, que foi uma pessoa que orquestrou, que organizou tudo isso. Então não pode ter a mesma medida. O crime não pode ter o mesmo preço. É diferente uma coisa da outra. O que ele fala aqui eu concordo com ele. Então mesmo que o cara é um bolsonarista que seguiu, caiu na armadilha da Ana Priscila e quebrou coisas, ele também tem que ser preso. Tem que ser investigado, claramente. E se for comprovado isso, ele tem que ser preso. Em que medida? Em que medida? Aonde ficou a individualização da conduta? Porque invadiram. Houve o estouro da boiada. Eu não tenho dúvida de que isso aconteceu. E as imagens do dia 8 estão a revelar. Parecia algo extremamente preparado. E muita gente foi ali no vácuo. É o famoso estouro da boiada. Agora, é preciso a individualização da conduta. Teve muitos, estiveram muitos, dentro dessas instituições, que quando a gente olha para os vídeos, a gente vê lá eles fazendo apelos para que não quebrem. Fazendo apelos para que não destruam. E aí vai julgar e condenar esses do mesmo jeito que estão condenando aqueles que foram criminosos contumazes? Não dá. Não dá. Não dá. Isso não é Estado de Direito, isso não é garantir validade à Constituição Federal, à norma penal. Um outro aspecto, eles estão trabalhando a tese de que era um movimento golpista que começou lá atrás e esse golpe foi ensaiado, orquestrado e o 8 de janeiro era o ápice do golpe. Golpe sem armas. Golpe com Bíblia, golpe com hino nacional, golpe com orações. Que golpe é esse? Golpe sem força? Golpe de narrativa. Esse é o golpe. Golpe de narrativa. Aí você vai para a legislação 359T do Código de Processo Penal, ele vai dizer com muita clareza que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política. Vale ou não vale? Está na norma. Mas porque querem sustentar uma narrativa, fazem vista grossa ao que diz a norma. Não precisava nem de ter o 359T do Código de Processo Penal, porque a Constituição Federal assim assegura. agora não pode mais, ninguém pode mais questionar, olha, não, o sistema, o sistema de votação é imaculado, ele não pode sofrer críticas, nada disso. mas o que é que é isso? E aí querem criminalizar os atos golpistas, aqueles que invadiram e aqueles que estavam nos acampamentos. Então vamos lá, vamos colocar os generais também no banco dos réus, porque permitiram que ficassem no acampamento. Então vamos colocar os governantes de plantão do governo passado e do governo presente também no banco dos réus, porque nada fizeram para desfazer o motim. Exatamente, aqui ele coloca uma coisa muito forte. Quem é o culpado de verdade? Somente as pessoas e quem permitiu? Quem estava por trás? O governo atual, o governo anterior, alguns que estavam ali presentes, os generais, quem é? Então tinha que botar todo mundo, entendeu? Então ele faz uma jogada aqui para mostrar que não é justo que essas pessoas todas estejam presas sem um julgamento. Esse é o caso. Ora, se cometeram crime, aqueles que estavam lá nessa sanha golpista, também aqueles que, por não cumprir o dever de proteger, deixaram de agir. As pessoas que estavam, e eu fiz um pedido de informação às três armas com relação à estadia, à manifestação dessas pessoas lá. Na verdade, nem precisa, é público. Eles estavam lá acobertados por uma decisão do alto comando. Alto comando. Tanto que houveram tentativas de retirá-los de lá e enquanto estavam pacificamente manifestando, não foram retirados. Agora, se os vingadores da república querem punir todos eles de maneira... quem é... Quando ele fala os vingadores da república, a quem ele está se referindo aí? A quem foi essa alfinetada? Quem é? Bota no comentário aí se você sabe com quem ele se referiu com os vingadores da república. Bota aí, vai. Qual foi essa alfinetada? Ter indiscriminada no atacado? Ora, então tem que punir também aqueles que deram guarida, guarnição, proteção para que lá estivessem. Senão, é justiça seletiva. Mas... Mas o Brasil vive uma justiça seletiva. É claro. É claro. Se é um bolsonarista que faz A, ele tem que ser preso. Se é um petista que faz A, A, não fez nada de errado. É uma justiça seletiva. A gente sabe disso. E aí eu pergunto, Ministério da Justiça fez o quê? Até o dia 8 já tinha novo governo. Agiu? Não agiu nem no dia 8. Não, e ajudando aqui o nosso senador. Senador, não é o dia 8 já tinha um novo governo. Há dois meses antes do dia 8 já tinha começado a transição. Então, já tinha tudo. Tudo já estava na mão do governo há mais de um mês. Não é que o Lula assumiu no dia 1º? Então, do dia 1º ao dia 8, o Lula teve que trocar. Não, 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 não. Desde quando o Lula foi diplomado, que eles anteciparam a diplomação do dia Lula, do Lula, não sei se foi o dia 12 ou dia 19 de dezembro. Cara, desde essa época até o dia 8, ou seja, é quase um mês. E antes disso, já tinham negociações sendo feitas para a troca do governo. por isso que não existe tentativa de golpe, mais um fato. O Bolsonaro foi para os Estados Unidos ou veio para os Estados Unidos e começou a transição do governo, começou a trocar tudo. Antes do Lula assumir a presidência, já tinha trocado quase tudo, principalmente nessa questão. Então, não tem como arrumar desculpa e dizer que é Bolsonaro. oito. Agora, então, eu estou falando isso aqui, presidente, senhor presidente. Não é para dar abrigo a quem cometeu crime. E a minha fala, muita gente não concorda com a maneira como eu me posiciono em relação a isso. É preciso separar o joio do trigo. Quem cometeu crime de quem não cometeu. E vou além. É preciso também, dentro da individualização de conduta, separar aqueles que ainda que tenham cometido o crime, em que medida? Para justificar uma segregação tão prolongada e digo até desnecessária, porque numa audiência de custódia, a depender da conduta praticada, já deveriam ter sido liberados. Aliás, não passaria de uma transação penal. A maioria dos casos daqueles que estavam nessa situação, com as exceções obviamente daqueles que realmente praticaram atos que são atos criminosos. Então, eu queria aqui deixar registrada a minha fala no sentido de dizer que cabe a esse Senado da República, seja através do instrumento próprio que temos, que é a CPI, que está investigando, fazer a devida investigação e cobrar providências, mas eu entendo que como casa, como instituição da República, cabe a cada um de nós, cabe a este Parlamento cobrar e fazer valer as garantias constitucionais. Repito, a injustiça que se comete contra muitos daqueles que estão lá, e não digo todos porque muitos cometeram crimes graves, mas a injustiça que se comete contra eles esconde uma mancha que vai nos perseguir por muito tempo, que é a ofensa ao Estado de Direito, que é o apagão de garantias, que a invalidade é a invalidação da Carta da República e da nossa legislação penal. Então, desejo sucesso aqui aos patronos, às advogadas, aos advogados, à defensoria que cumpre um papel muito bonito nesse processo todo. É isso aí, ele é sensacional, pessoal, muito bem. Então, eles estão indo agora para Nova York, como eu falei para você, não posso prometer porque eu tenho que ver o meu schedule para saber se eu poderei ir para Nova York. Não sou um youtuber, o YouTube não é minha profissão, eu tenho uma profissão, eu trabalho todos os dias e eu tenho uma empresa também, então eu fico fazendo duas coisas e mais o YouTube. Um dia chegará que o YouTube vai se tornar a minha profissão, onde eu farei ser um youtuber full time. Aí, por exemplo, eventos como esse eu já estaria em Nova York para gravar ao vivo para vocês todos verem o que estava acontecendo, conversar, entrevistar todas as pessoas como um jornalista faz, mas, infelizmente, nós ainda não estamos lá. Estamos ainda resolvendo o nosso escritório aqui, o nosso estúdio, melhorando os estúdios, melhorando a nossa qualidade de vídeo, melhorando o som, melhorando todas as coisas que a gente pode e vamos chegar lá com o seu apoio, com a sua ajuda, com eu e você juntos, porque, imagina, o Brasil vai precisar muito da nossa união. Então, vamos nos unir para que isso aconteça. E se eu conseguir me tornar um youtuber full time daqui a algum tempo, um ano, dois anos, aí, meu amigo, é vídeos, sei lá, seis vezes por dia, diferentes canais, fazendo entrevista, indo para todos esses eventos que vocês gostariam de participar ao vivo, mas que no momento eu vou tentar, mas não pode ser, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Não esqueça que te vejo amanhã às seis da manhã. Seis da manhã é começando com o pé direito. Todo dia, seis da manhã, nós temos um vídeo onde a gente começa o dia com o pé direito. Tchau, tchau. Te vejo às seis da manhã. Tchau. 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 Obrigado.